Durante todo o domingo, o Parque da Mogiana recebeu o Badaue, evento cultural com opções artísticas, de teatro e dança, de artistas da cidade. O encontro atraiu os mais diversos públicos de Goi-Jupé e região. As atrações de hoje vão da música eletrônica ao rock, ao MPB, e também temos várias exposições de arte, artesanatos, pintura, pintura corporal. É um coletivo cultural, é uma organização de artistas, e nós se unimos e fazemos o evento de forma gratuita para a população. Não tem nenhuma circulação de dinheiro no nosso evento, todo mundo empresta as coisas, se unem para ele acontecer no dia de hoje. Esse é um coletivo de artistas. O evento contou com várias artes e também com muita música boa. O objetivo do evento foi mostrar a cultura de um modo diferente para Goi-Jupé. O espaço do Magiana é um espaço muito bonito e a gente tem que aproveitar esse espaço para ter movimentação de pessoas e a gente fazer troca de experiências aqui. Esse evento é para todo mundo se expressar, trazer um pouquinho da sua cultura e conhecer um pouquinho da cultura do nosso Brasil. Reunir diferentes pessoas com o mesmo propósito cultural e ocupar o espaço público aqui do Magiana. Escutar música boa, ter uma tarde diferente. Para uma das organizadoras do evento, o sentimento é de gratidão. É satisfação em poder realizar isso e o nosso sentimento é de muito amor mesmo. Amor para continuar a fazer cada vez melhor esse evento e cada vez mais possam vir mais pessoas de outras cidades trocar experiências e culturas com a gente. Para a população presente, o evento foi de grande relevância e trouxe conhecimento cultural. Estou achando ótimo, é uma coisa ótima para a cidade, uma cultura maior, uma abrangência maior para as pessoas, uma coisa que falta bastante aqui na cidade. O importante desse evento é trazer todo mundo mais perto da gente, supõe, no domingo todo mundo fica em casa, não tem nada para fazer, aí a galera fica fazendo esse evento para a galera sair de casa mesmo, conversar, aprender, alguém que tiver também a arte da música, do DJ, poder tocar aqui também, que o evento é aberto para todos os públicos.